Oi gente, lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural Gente, hoje nós estamos aqui no cemitério do Tapunan O cemitério público, o maior cemitério de Belém público Gente, olha só o nosso cemitério público, como tá uma porcaria Hoje tá uma escrita minha na câmera, né? Porque a Andréa tá de bebê novo, né? E o Shelton tá trabalhando, gente Hoje eu tinha que vir fazer essa comunicação a pedido de uma mãe Que tá desesperada, né, gente? Porque ela perdeu três filhos aí há um tempo atrás E ela procurou, me procurou pra me ajudar a fazer a comunicação com os filhos dela Que tão aqui nesse cemitério sujo e mudo, né, Sônia? Hoje é a Sônia que tá na câmera, a minha escrita, né, Sônia? Sim Eles tão aqui, gente, sepultados E hoje a gente vai fazer uma comunicação espiritual Ver se eles tão aqui pra fazer uma comunicação com a mãe Não é isso, gente? Gente, lembrando que nós estamos na semana do sírio, né, Sônia? Nosso sírio de Belém Ontem foi a maior procissão daqui do Pará Muita gente, muito lindo E eu tô com a camisa, né, com a blusa aqui da Nossa Santa Fazendo uma grande homenagem à minha padroeira, né, da nossa cidade de Belém do Pará Tá, gente? Vamos ligar o Spirit Box agora e vamos ver se eles estão aqui Entre lá no nosso canal, se inscreva, o canal do Shelton e o canal da Ramires também Bom dia, gente, Lana do canal Sobrenatural